Diversas rodovias na região metropolitana de Porto Alegre e no interior do estado amanheceram com bloqueios promovidos por movimentos sociais contrários ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. A ação, promovida pela CUT, MST e partidos que apoiam o governo federal, teve caráter nacional e simultâneo em diversos estados. Os bloqueios começaram logo cedo na região metropolitana, por volta das seis horas da manhã, e a maior parte das manifestações se estendeu até às nove. Os protestos afetaram as BRs 158 no município de Cruzalta, 386 em Nova Santa Rita e Carazinho, a 290 em Eldorado do Sul, a 116 em Sapucaia do Sul e Caxias, a 392 em Pelotas, além da RS040 em Viamão. Em Eldorado do Sul, centenas de pessoas queimaram pneus e trancaram as duas pistas da estrada. O acesso foi liberado, mas os motoristas ainda enfrentam congestionamento. Na ponte do Guaíba, a situação exigiu paciência para quem enfrentou o problema de ter sido interrompido no direito de ir e vir. Quem foi pego de surpresa ficou indignado. Não tem lógica, entendeu? Os caras querem criar uma empatia com as pessoas e transtornam a vida das criaturas desse jeito, né? Atrapalha a vida de quem tem que trabalhar. Você está atrapalhando todos nós aí, estamos tudo empenhados aí por causa deles. Em função de um bloqueio na BR-290 em Eldorado do Sul, o trânsito na ponte do Guaíba, no sentido capital interior, ficou completamente congestionado. Já no sentido oposto, a cena era outra, uma ponte quase deserta. O ato em protesto contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff reuniu cerca de 100 pessoas, que trancaram o trânsito nos dois sentidos da rodovia. Quem não quis ficar parado na ponte teve que improvisar ou desistir da viagem. Mas quem não tinha para onde fugir precisou de paciência. O pessoal até entende a manifestação que está acontecendo aí na frente, mas deveria descer de uma forma que ficasse bom para todos, né? 15 minutos de manifestação e 15 minutos de liberação. As outras duas pontes sobre a BR-290 ficaram tomadas de carros. O congestionamento era tão grande que chegou até o pedágio de Eldorado do Sul no sentido interior capital. A alça de acesso da BR-448 também ficou trancada. E em Caxias do Sul, a BR-116 foi bloqueada em vários pontos. O trânsito foi sendo liberado a cada 15 minutos, mas mesmo assim houve congestionamento. Esteio e Sapucaia também registraram protestos. Em Viamão, município, um princípio de tumulto entre manifestantes e motociclistas foi controlado pela Brigada Militar. Transtornos no pedágio da RS-040 em Viamão. Grandes filas se formaram por causa do protesto que durou duas horas e meia. Alguns motoristas desceram do carro para esperar a liberação da rodovia. Na BR-116, em Esteio, manifestantes também protestaram contra o impeachment em frente à refinaria Alberto Pasqualini. Já o trecho da BR em Sapucaia do Sul só foi liberado às oito da manhã. Depois de dois bloqueios, os trabalhadores iniciaram uma caminhada pela pista lateral da rodovia. O congestionamento atingiu sete quilômetros. As manifestações na BR-290 entre Porto Alegre e Guaíba também provocaram atraso no deslocamento de ônibus e do sistema hidroviário. No final do Catamarã, no centro da capital, muita gente carou fila para poder chegar do outro lado do Guaíba. Moradores e trabalhadores em municípios vizinhos, que normalmente usam o transporte hidroviário para evitar engarrafamento e demora no trajeto, enfrentaram uma manhã com espera de até três horas. Um pouquinho diferente hoje. Varia um pouquinho a rotina. Estou atrasado. Está tudo trancado na ponte. Segundo a Catsul, que administra o sistema hidroviário, atrasos podem ocorrer também nesta tarde, caso manifestantes voltem a bloquear rodovias na região metropolitana. Neste momento, todas as rodovias com protestos no Estado estão com o trânsito liberado, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Em Santana do Livramento, no entroncamento das BR-293 e 158, o trânsito segue em meia pista. Os pontos de bloqueio que se estenderam ao longo de toda manhã, com liberação próximo do meio-dia, foram nas BR-285 em Santo Antônio das Missões, 392 em Pelotas e 386 em Carazinho. No quilômetro 178, na rodovia da produção, o trânsito era bloqueado por 30 minutos e liberado por 15 minutos de forma alternada. Na mesma rodovia, em Nova Santa Rita, o trânsito foi liberado pouco depois das nove da manhã. O bloqueio ocorreu a partir do quilômetro 432, em ambos os sentidos. No sul do Estado, um dos pontos com protesto foi no quilômetro 60, na BR-392, em Pelotas, na ponte sobre o canal São Gonçalo. Pela manhã, outros pontos também foram bloqueados, como na BR-158, em Santa Maria, e na BR-285, em Lagoa Vermelha. Na Serra, em Caxias do Sul, os protestos fecharam pela manhã a BR-116 e a RSC-453, no acesso à cidade.